Chegamos aqui na casa do nosso amigo Henrique. Como é que você tá, meu querido? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Ó, tô vendo que sua casa tá limpinha. Tô sabendo que a Fadinha tá vindo aqui dar um talento pra você, né? Sim. Ela compra umas coisinhas pra você comer também, de sábado, né? Sim. E aí você, como prometido, tá mantendo o dia de semana, né? Tô. Tá limpando os cocôs do cachorro, xixi? Tô. Mantendo a casa conservadinha, né? Aham. Ó, pessoal, a diferença agora que ele tá cuidando. Ó, bem legal. O Max, como sempre, folgado. Ó lá, ó, com a roupinha dele. Ele só quieta quando ele tá na coleira, pessoal. Olha lá. Aí ele para de latir. E é sempre essa pegação, assim, os dois. Sempre amigos, os dois aí... Que isso, né? Os dois meus super amigos. Gente, a gente foi lá. Fomos no banco, né? Fomos no banco. O Henrique, ele tinha um empréstimo de... Quanto que tava o total da dívida do Henrique, assim? É, na verdade, ele tem vários empréstimos, né? Foram empréstimos que ele foi fazendo e foi refinanciando os contratos. Sempre sobrando um pouquinho. Então... Existiu uma suspeita que ele tinha tomado um golpe... Do gerente do banco. Do gerente do banco. Que a gente achou essa história estranha e a gente foi lá pra conferir. Exatamente. Mas não é real. O que acontece? Quando você puxa o extrato do INSS, aparece lá que ele tem uma dívida de 27 mil. Mas, na verdade, essa dívida de 27 mil é a soma das parcelas. Então, eu entrei em contato com o banco. A gente pegou o extrato de contratos dele. Ele fez um contrato no dia 6 de agosto de 2020, de 7.740. E o outro na mesma data, de 6.394,50, que foi o que sobrou de margem. Certo. Ele unificou esses dois contratos pra quitação, né? Pra refinanciamento. E fez um contrato de 14 mil, 200 e alguma coisa com as taxas que tem lá. Esse contrato de 14 mil, ele fez em 84 parcelas de 330 reais. Quando você multiplica 84 vezes 330, dá 27 mil, quase 28 mil. Então, aparece pra ele no extrato que ele deve 28 mil. Mas, na verdade, o que foi solicitado foi 14 mil. Certo. Por isso que gerou essa confusão de que tem um contrato de 28 mil, mas eu não peguei isso. Sim. De fato, ele não pegou os 28 mil. Mas tinha dívida de 28 mil. Mas deve porque ele assumiu um compromisso de 14 mil em 84 parcelas de 330. Entendi. Então, 84 vezes 330 dá 28 mil. Então, foram dois empréstimos, né? Esse primeiro empréstimo aqui, que é o mais caro de 7.740, o Henrique alega que foi feito para uma pessoa que ele morava junto. E essa pessoa pegou o dinheiro e caiu no mundo. Sumiu. Sim, sumiu. Nunca mais viu, ele sacou o dinheiro e foi embora. Isso. Então, o primeiro foi enrolado, né? É, eu vou até mostrar pra vocês, se dá pra vocês verem aí, ó. Então, emprestado, tá vendo? 27 mil, 787,20. Liberado, 14 mil. Esse liberado é a soma daqueles dois valores. Esse emprestado é que é 84 vezes de 330. Sim. Então, dá esse valor de 27. Não é que ele pegou 27 mil. Ele deve 27 mil por... Por causa dos juros. É, dá 84. Só que nós entramos em contato lá com o banco, né? O Panamericano, que foi onde está este contrato. Tanto esse contrato maior de 27 mil, quanto esse contrato aqui de 60 reais e 77 centavos, são dois contratos feitos no Banco Panamericano. A gente pediu a antecipação dos dois contratos, né? Um contrato vai quitar mais ou menos por 12 mil 900 e alguma coisa. É 12 mil 846, mas na data de hoje. Quitando ele, vai ser isso? É. Como vai ficar mais cinco dias e os juros é contado por dia, pode ser que suba um pouco mais do valor. E o outro contrato que ele deve 5 mil reais. Tá vendo aqui, ó? 5.104, que é de 60 reais e 77, a gente pediu pra antecipar também. Certo. Então esses dois a gente pediu o boleto pra fazer a equitação. Tudo? A dívida dele vai dar mais ou menos quanto? Ah, eu acredito que vai dar, pelo desconto, vai dar mais ou menos uns 15 mil nesses dois contratos. 15 mil reais de dívida. Porque aí a gente passa o valor certo quando a gente recebeu o boleto, né? Sim, 15 mil reais de dívida. Esse primeiro, como eu estava falando, ele disse que tomou um golpe da pessoa que morava com ele, ele fez um empréstimo pra ajudar a pessoa e a pessoa caiu no mundo. O segundo empréstimo de 6.394, você estava falando que foi feito pra comprar comida, pagar suas dívidas. Você fez esse empréstimo. Isso. Isso você fez mesmo e você lembra. Sim. O que ele não estava entendendo era porque tinha 27 mil, então tá explicado por que 27 mil. Não é que o gerente deu golpe. Não. Não aconteceu nada disso, não. É só ação, né? Você é culpando o coitado do gerente, hein? Vou puxar a sua orelha, hein? Viu, Max? É verdade. Então, entendendo a dívida do Henrique, é isso. O primeiro foi pro amigo dele, o segundo ele fez. Então, ele deve 15 mil. Mais ou menos. Nós temos outros contratos aqui, ó, amor. Tá vendo? Um de 660, que tem emprestado 1.300. Um de 900... Ai, Max, sua unha, cara. Um de 974 e um outro de 1.777, 828 e 79. Óbvio. Sim. Esses outros contratos, ele tem parcela de 15, de 20, de 19 reais, que é proporcionalmente pequeno em relação ao valor que ele recebe. Primeiro, vamos negociar esses que são os maiores, pra ele já voltar a receber um pouco mais da aposentadoria e depois a gente vê... Quase que 100%, né? É, porque vai dar um desconto de 70 reais, então... Então, não vai mudar muito. Então, a gente vai quitar os dois, deixando claro, a gente vai quitar os dois. Vai mais ou menos os de 15, 16, 17 mil, né? Juntando tudo. É um de 5 mil e o outro tá no valor de 27 mil, mas trazendo o valor presente, reduz os juros, né? Então, fica mais ou menos 12, 13 mil. Lembrando que a data de hoje, os juros são calculados por dia. Então, como eles vão demorar 5 dias pra enviar o boleto, são 5 dias a mais que a gente acresce de juros. Muitas pessoas estavam querendo que eu fizesse outra vaquinha pra ele. Eu vou ser bem justo, eu acho que não tem necessidade no momento. Se no futuro precisar, a gente pode abrir uma segunda vaquinha pra tentá-la, ajudá-la. Mas eu acredito que com o valor arrecadado, vocês já fizeram demais. Eu agradeço de coração. Eu acho que já dá pra resolver a vida dele. Por quê? A dívida dele tá girando em torno de 15, 16 mil, né? Deve ser mais ou menos isso. A gente pagando essa dívida, a gente sobra aí mais ou menos, Niles, de 15 a 20 mil mais ou menos vai sobrar. A gente consegue pagar um ano de aluguel pra ele, pelo menos um ano, comprar os móveis que faltam, como fogão, geladeira, essas coisas. Caso necessite, a gente abre outro. Eu sei que de coração vocês querem ajudar, vocês gostaram muito do Henrique, vocês querem fazer mais, mas eu também não acho justo a pessoa tirar o dinheiro dela, né? Ela é tão sofridinho pra ajudar numa causa que já tá praticamente resolvida, certo? Sim. Então Henrique, você entendeu a situação? Sim. Agora você sabe que você não foi roubada. Sim, agora sim. Você entendeu que os empréstimos acumulou, tudo, e agora a gente vai pagar pra você, usando parte do dinheiro da vaquinha que o pessoal te ajudou. Assim você volta a receber o seu salário por completo, que é quanto? É 1.300. 1.300 e alguma coisa, né? Então, você vai fazer o seguinte, a gente vai ver tudo como é que vai ficar, né, Nile? Exatamente. Desse dinheiro, como o seu nome vai estar limpo agora, você vai reservar parte desse dinheiro por mês, uns 500 reais, pra quando acabar o aluguel, você ter um caixa pra você pagar daqui a um ano, entendeu? Entendi. Isso, o seu Francisco da Imobiliária vai te ajudar, porque é o seu amigo mais próximo, acredito, né? O seu Oliveira. O seu Oliveira, desculpa. Não, o seu Oliveira, agora é outra casa, porque eu vi outra casa. Sim, mas o seu Oliveira nessa parte de te ajudar, ele pode te ajudar ou não? Pode. Ele pode te ajudar, independente se você alugue a casa com ele ou não, ele era amigo da sua mãe, né? Sim. Então, acredito que ele vai te ajudar nessa parte aí, pra você não fazer besteira com dinheiro e gastar tudo, certo? O nome do Henrique vai ser bloqueado no INSS, a gente vai fazer a solicitação pra ele não poder fazer mais empréstimos. Fazer mais empréstimos, a mesma coisa que a gente fez com o seu Lala. Com o seu Lala. Fiquei agradecer também a Rose, que é de Campinas, que ela me ajudou também. Ela te ajudou? Sim. Então, um beijo pra Rose, um beijo pra todo mundo, né? Que te ajudou também, da Vaquinha, né? Todo mundo que vem te mandando mensagem, que quer do seu bem. Pra Fadinha, que tá vindo todo final de semana limpar aqui. Também. Vocês podem estar tranquilos, que o Henrique tá bem agora, né Henrique? Tá na sua melhor fase, né? Casa limpinha, comida feita, né? Sim, tudo cheiroso. Tudo cheiroso, então você tá bem, não precisa ficar preocupados. A gente tá procurando a casa do Henrique, mas é complicado. É. Por causa do Max. E o Max é um cachorro pequeno, né? É um cachorro de grande porte. E muitas casas não aceitam isso, pessoal. Normalmente elas aceitam aqueles cachorrinhos pequenininhos de colo, que estão dentro de casa. As casas que a gente tá procurando pra Henrique, é casa com aluguel mais barato. Não tem como pegar um aluguel de mil reais, de oitocentos. A gente tá tentando pegar um aluguel mais barato. Geralmente, essas casas tem mais gente no quintal. É, eu vi que setecentos e noventa. Setecentos e noventa. Então, mesmo assim é caro, né, Nair? Porque pra quem ganha mil e trezentos... Setecentos e noventa é mais de cinquenta por cento do salário, né? É. Então, tem que ser algo que a gente tem que conseguir por uns seiscentos reais, seiscentos e cinquenta no máximo. Se você consiga, Henrique, depois que acabar o tempo de aluguel pago, você consiga manter sem precisar até te tirar daquele lugar de novo e levar pra outro. Certo, mas a gente vai continuar procurando, a gente vai atrás, tá tudo certo. Max tá bem também, nós vamos levar ele no veterinário agora essa semana. Próximo passo. E a gente continua procurando a casa. Henrique, tá feliz? Sim. Então, tudo resolvido? Tudo. Então é isso, pessoal. Vamos pagar a dívida do Henrique, pagar o tempo de aluguel, começar a comprar os móveis. E aí vocês vão vendo tudo aqui pelo canal. Valeu, Henrique. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Max. Boa, 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 boa!